A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a gente dá vitória Querem mais eu, vamos Querem mais eu, vamos Querem mais eu, vamos Querem mais eu, vamos Vossos, querem Qual que vai morar com Jesus Sacode a mão do Deus Vamos 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 Para deixar o cede a deprê Comprei tudo Que nem o marim É você Que nem o marim Todo o que falamos de bom Tá confiando com os irmãos Vou trocar que vai fugir, irmão Tua confia é justiça E ao morrer no barco Perto no coração E fico de coração Não expulsei agora Quero invadir o coração 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 Pra terminar, irmão Onde é a mocinha? A sua mocinha vai invadir Agora bate na palma da mocinha Quero invadir o coração 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 Aplausos 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 Aplausos